Bom, boa tarde a todos. Hoje vamos ter a nossa primeira aula em português e vai ser a única do curso que vai ser em português, já que a nossa professora do dia de hoje é brasileira. Eu vou fazer primeiramente as pautas protocolares do caso, as que eu já tinha mencionado nas primeiras aulas, porque a gente recebeu também no nosso correio que eu passei para vocês, muitos e-mails solicitando o certificado, mas como eu já tinha falado para vocês, esses pedidos a gente não vai considerar, só vai considerar os pedidos que chegaram no e-mail depois do dia 30, ou seja, depois do término do curso, até o dia 15, todas essas solicitações e comprovando a assistência nesse curso vão ter direito a ter o certificado. Mas a gente não está considerando os e-mails que estão chegando agora, tá? Então eu vou passar como foram as outras aulas também, um formulário de assistência, de presença, para vocês assinarem, colocar um nome, um sobrenome, apellido seria em espanhol, porque tem aí, eu tive uma vez um curso, um formulário, eu coloquei apelido em espanhol e muitos colocaram o sobrenome em português. Então seria sobrenome, o apellido e o correio eletrônico. Daí, vocês também vão ter que mandar esse e-mail depois do dia 30, para ter o direito a ter o certificado. E eu já, como eu falei para vocês, vou demorar um pouquinho, porque são muitas pessoas assistindo o curso, então peço, por favor, paciência. E também peço para vocês, se entramos um com o nome, o mesmo nome que vocês se inscreveram no formulário, também para ter esse controle da assistência, porque como vocês sabem, tem que ter uma paciência de 80% do curso e 80% das aulas, sim? E eu acho que seria, todas as questões formais seriam essas. Se tiver alguma dúvida, bom, a aula, vamos seguir sempre os critérios que já tínhamos adotado nas aulas anteriores. A professora vai dar a aula completa e vocês podem ir fazendo perguntas no chat à medida que vocês tiverem dúvidas, mas as dúvidas só vão ser respondidas no final da aula, sim? Então a gente vai aqui fazer uma recoleção dessas perguntas que vocês fizeram no chat e vamos encaminhar para a professora, para ela responder. A aula vai durar em torno de uma hora e meia, como sempre, e vou passar a apresentação da nossa professora do dia de hoje, que é a Luciane Klein Vieira, é doutora em Direito na área internacional e mestre em Direito Internacional Privado pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Direito da Integração Econômica pela Universidade de Salvador, Université de Paris 1, Pantheon Sorbonne, na França, advogada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos Brasil. Tem diversos cargos docentes e atualmente professora pesquisadora de grau e pós-graduação em Direito Internacional na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unisinos Brasil, chefe de trabalhos práticos regular de direito da integração, junto à professora Sandra Negro, na Universidade de Buenos Aires, professora de curso de pós-graduação em Direito na UBA, professora visitante da Faculdade de Direito da Universidade Externado de Colômbia, Bogotá. Coordinadora do módulo Jean Monnet, do Programa Erasmus Financiel pela União Europeia, que será desenvolvido no período de 2024, 2026, na Unisino Brasil. Como atuação profissional, se destaca que foi consultora da Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom Brasil, contratada pela PNUD, para análise da implementação no Brasil das Diretrizes das Nações Unidas, de 2015, sobre proteção do consumidor. Igualmente foi consultora da Senacom, contratada pela Unesco, para o desenvolvimento da Escola Mercosur de Defesa do Consumidor. Hoje a professora Luciane vai falar sobre um aspecto que a gente tinha falado na primeira aula, se vocês lembrarem, que existiam quatro legitimados ativos para solicitar opiniões consultivas, e um deles era os órgãos judiciários dentro dos Estados-membros. E ela vai aprofundar, quando eu dei essa aula eu não quis aprofundar nessa questão, porque vamos ter essa aula aqui para aprofundar nesses aspectos, que são muito importantes para vocês conhecerem como funciona internamente dentro dos Estados o mecanismo para solicitar opiniões consultivas. Então, Luciane, a palavra é sua. Muito obrigada pela aceitação do convite. E deixo você a aula. Muito obrigada, doutora Brenda Maffei. É uma satisfação poder integrar esse curso sobre opiniões consultivas, que é organizado pela Secretaria do TPR e pelo CODEM, um curso que fazia falta, um curso que eu tenho certeza que vai gerar, e deve estar gerando já, um excelente impacto aqui na nossa região. E agradeço aqui especialmente o convite, na figura do professor Alejandro Perotti, uma satisfação estar aqui com todos vocês. A nossa aula hoje, a temática de número 3, ela será desenvolvida em português, como foi referido, mas qualquer tipo de dificuldade eu fico à disposição. Então, a proposta é trabalhar a solicitação da opinião consultiva feita pelos poderes judiciários dos Estados-partes. Então, para isso, nós vamos dividir a nossa aula de hoje em duas partes. A primeira vai tratar da regulação do Mercosul e a segunda parte vai tratar da regulação interna da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, dando sequência, ou início aqui à nossa atividade, com relação a essa primeira parte, que, portanto, vai tratar das normas que pertencem ao direito originário, ao direito derivado do Mercosul, que pertine à solicitação das opiniões consultivas pelos órgãos jurisdicionais nacionais, a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração, que já foi comentada aqui com vocês no curso, é que o Protocolo de Olivos sobre Solução de Controvérsias, de 2002, foi um marco importantíssimo para o Mercosul. Por quê? Ele inaugura uma nova fase no sistema de solução de controvérsias, uma fase que prevê a existência de um tribunal com convocatória permanente, um tribunal arbitral, que é o nosso TPR, Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, figura que não existia anteriormente a essa data, para atuar como uma instância revisora dos laudos emitidos pelos tribunais arbitrais ad hoc, podendo também atuar como instância única dentro do que seria a arbitragem internacional. Mas aqui não nos interessa essa parte, hoje o que nos interessa é uma das outras várias competências do TPR, que é a possibilidade de emitir a opinião consultiva. Essa possibilidade, ela também foi prevista pelo Protocolo de Olivos. Então, esse protocolo, pertencente ao direito originário do Mercosul, ele é a base de todo esse sistema que nós temos hoje dentro da nossa região. A opinião consultiva, quando ela foi, portanto, criada por Olivos, a ideia buscada era que ela pudesse servir de um instrumento, uma ferramenta para unificar a interpretação do direito do bloco. Direito esse, tanto originário, os tratados constitutivos e que dão sustento ao nosso processo de integração, como o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro Preto, o Protocolo de Olivos, o Protocolo que cria o Parlaçu, o Protocolo de Ushuaia, entre outros. E também o direito que nós chamamos de direito derivado, que é aquele direito que é produzido pelos órgãos com capacidade decisória do Mercosul, que atualmente são três. o Conselho do Mercado Comum, que emite decisões, o Grupo Mercado Comum, que emite resoluções, e a Comissão de Comércio do Mercosul, que emite diretrizes. Então, dentro dessa possibilidade de interpretação de todo o acervo jurídico do Mercosul, a ideia é que a opinião consultiva possa servir, portanto, como um instrumento que possibilita mais previsibilidade e segurança jurídica, porque o TPR será quem interpretará essas normas do direito do Mercosul, é, portanto, quem está autorizado a dar a última palavra em termos de interpretação do direito do Mercosul de forma legítima, e que essa interpretação ela possa ser seguida, acolhida e aplicada pelo Poder Judiciário de todos os Estados partes. Por que isso? Porque essa ferramenta que foi criada muito à luz e sombra do que é a questão prejudicial ou reenvio prejudicial da União Europeia, que também é uma figura que foi replicada em outros sistemas de integração que vocês tiveram vendo na aula anterior, exemplo do sistema da comunidade indina, a opinião consultiva ela foi criada, portanto, para ser um mecanismo que funcione com o mesmo intuito, mas tivemos algumas diferenciações da questão prejudicial e que dizem respeito ao nosso sistema de governança, que é um sistema intergovernamental e não supranacional, como, por exemplo, seria o caso da União Europeia ou da comunidade andina. Então, a ideia é unificar a interpretação desse direito através da palavra do TPR para eliminar qualquer tipo de contradição, de insegurança que possa vir a existir e que é natural porque estamos falando de quatro distintas jurisdições, considerando os estados originários, fundadores do Mercosul, considerando que temos uma ampliação do bloco também, que ocorreu em 2012 com o ingresso da Venezuela e que necessita um elemento uniformizador porque são sistemas diferentes que interpretam, portanto, o mesmo direito. Pese a todo o que foi exposto, essa função que tem, que exerce, portanto, o TPR como órgão máximo de jurisdição máxima dentro do que é o nosso sistema mercosulino, ele não pode, no momento em que recebe uma consulta proveniente, no nosso caso aqui, que é o nosso objeto de estudo, de uma corte de um tribunal superior de justiça de um Estado-parte, ele não pode, quando vai emitir essa opinião consultiva que leia-se a interpretação jurídica brindada pelo TPR a respeito da norma que é o objeto da consulta, ele não pode se manifestar sobre os fatos do caso, nós vamos ver como funciona para solicitar esse pedido de opinião consultiva e uma das exigências é que justamente o tribunal consultante, ele faça um breve resumo dos fatos para que? Para que o TPR consiga entender qual é a necessidade de interpretação à luz dos fatos trazidos, né? Sempre pensando nessa lógica da subsunção da norma ao fato. então, obviamente, o TPR não está agindo aqui no sentido de resolver a causa porque ele é um órgão que está sendo consultado, então ele não pode se manifestar sobre os fatos porque a jurisdição é do juiz nacional, menos ainda pode resolver a causa porque aí estaria extrapolando a sua competência. Tampouco pode interpretar ou qualificar o direito interno do Estado, do Poder Judiciário que está realizando a consulta. Então, esses seriam limites a essa interpretação consultiva, a esse agir do TPR nesse sentido. Mas o que pode e o que deve fazer o TPR pese a esses limites, limites que também existem no direito de outros esquemas de integração, a exemplo da própria União Europeia, da Comunidade Andina, da CARICOM, etc. O TPR pode e deve declarar quando há uma incompatibilidade entre o direito do Mercosul, já que ele é a instância máxima para dizer como deve ser interpretado esse direito, e o direito interno do Estado com relação ao qual está sendo discutido a inconformidade via opinião consultiva. Então, isso sim pode fazer o TPR. Agora, quem pode solicitar ou quem pode propor uma opinião consultiva? O protocolo de Olivos, ele permitiu que o Conselho Mercado Comum, através de decisões, regulamentasse o procedimento. Então, nós tivemos uma decisão inicial que foi reformada recentemente no ano de 2022 pela decisão número 5, uma decisão de 20 anos atrás, que já previa vários legitimados ativos para solicitar opinião consultiva, como bem a doutora Brenda Mafei comentou antes. Ou seja, os Estados Partes atuando em conjunto, os três órgãos com capacidade decisória do Mercosul, que eu os nomeei antes, e os Tribunais Superiores de Justiça dos Estados Partes. Depois, quando foi criado o ParlaSul, em 2005, também se previu a possibilidade de que o Parlamento pudesse solicitar opiniões consultivas. Então, nós temos hoje todos esses legitimados ativos. O foco da nossa aula é o pedido de opinião consultiva que parte do Poder Judiciário, como já foi mencionado. O que foi estabelecido a respeito disso pelo direito do Mercosul? No ano de 2007, através da decisão número 2 do Conselho Mercado Comum, foi criado um regulamento de procedimento específico para o pedido de opinião consultiva realizado pelos tribunais superiores de justiça dos estados. E nessa decisão, cada estado indicou quem seria esse tribunal superior de justiça. Então, ficou plasmado aqui que o Tribunal Superior da Argentina é a Corte Suprema de Justiça e la Naciona. No caso do Brasil, o STF, Supremo Tribunal Federal. No caso do Paraguai, la Corte Suprema de Justiça. No caso do Uruguai, Suprema Corte de Justiça e também o Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Numa simples olhada, pode parecer estranho por que que Argentina, Brasil e Paraguai, cada um indicou um tribunal, obviamente, o tribunal máximo da jurisdição, e por que que o Uruguai indicou dois? Porque podia, os demais não fizeram. Então, por exemplo, a Argentina poderia ter proposto o Tribunal Fiscal de la Naciona, que trabalha muito com o direito do Mercosul na parte alfandegária, como sendo um legitimado ativo, não fez. Mesma coisa no caso do Brasil, poderia ter indicado o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para dar legitimidade, mas isso não foi feito. A proibição não há proibição, mas partiu da vontade dos Estados-partes e essa ficou, então, portanto, a configuração de quem pode solicitar opinião consultiva por parte do Poder Judiciário dos Estados-partes do Mercosul. Outra questão essencial e que é objeto de muitas críticas e, geralmente, essas críticas são dotadas de razão, é que o artigo atual, que é o artigo 12 dessa decisão 5 de 2022, que reformou a anterior, manteve a mesma orientação da decisão anterior que estava prevista no seu artigo 11, no sentido de que a opinião consultiva que for emitida pelo TPR ela não é vinculante e tampouco obrigatória. O que que significa isso? Em outras palavras, os juízes, nem mesmo os juízes de última instância, como poderia ser os ministros do STF ou da Suprema Corte de Justiça na Nacion, etc., eles não estão obrigados a solicitar ao TPR como deve ser interpretado o direito do Mercosul quando tem diante de si uma causa tramitando e que, obviamente, requer a aplicação do direito do bloco. Não há, então, essa obrigação de solicitar opinião consultiva, obrigação que há, por exemplo, tratando de fazer um exercício aqui de comparação, tendo em visto que vocês já estudaram, na União Europeia, onde os juízes de única ou de última instância são obrigados a solicitar uma questão prejudicial quando precisam aplicar o direito da União Europeia à causa que está tramitando diante deles, estando eximidos desse dever se o ato é completamente transparente, claro, não dá dúvidas e é muito difícil que uma norma não gere pelo menos uma dupla interpretação, mas, sobretudo, estão eximidos se já houve uma questão prejudicial anterior tratando sobre o mesmo assunto. Então, a diferença aqui no nosso sistema intergovernamental é que a opinião consultiva não é de propositura obrigatória por parte do judiciário. Mas o pior não é isso. O pior é que quando o juiz que solicita a opinião consultiva é porque ele precisa da interpretação do tribunal máximo da região legitimado pelo direito do Mercosul e, portanto, pelo direito do seu próprio Estado, que ratificou os tratados, que integra o Mercosul, quando ele recebe a resposta do TPR, esse juiz não está obrigado a seguir a interpretação que foi brindada. esse dispositivo, o artigo 12, é o grande problema que nós temos atualmente no sistema das opiniões consultivas aqui no Mercosul. Então, estamos diante de um instrumento que não é de obrigatória propositura, mesmo sendo um tribunal de última instância que precisa aplicar o direito do Mercosul e tampouco é obrigado o juiz consultante a seguir a interpretação brindada por esse tribunal máximo que é o TPR. Sempre lembrando que, no caso europeu, a resposta brindada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, ela vincula não só o juiz que formula a consulta, se não a todos os juízes dos hoje 27 Estados membros. Então, vejamos o hiato que existe entre os dois sistemas. Mas isso não pode servir de desculpa para não utilização da ferramenta. Um dos grandes problemas que a gente verifica também, e por isso esse curso que está sendo levado a cabo hoje, ele é de essencial importância, é que muitas vezes os operadores do direito, falando dos operadores como um todo, advogado, juiz, ministério público, etc., não tem conhecimento da existência dessa ferramenta. E se não há conhecimento, ela não é utilizada. Mas pode uma ferramenta criada desta forma, sem obrigatoriedade de consulta e sem efeito vinculante com relação à resposta funcionar, é mais difícil que ela funcione, obviamente, como parece ficar claro aqui, mas é uma questão de nós introduzirmos nos nossos ordenamentos jurídicos, mas sobretudo na nossa prática profissional, como advogados, como juízes, como professores, a opinião consultiva como um instrumento para disseminar a correta interpretação do direito do Mercosul e para apaziguar ou eliminar qualquer tipo de contradição nessa interpretação que poderia resultar numa jurisprudência completamente disforme, quando, por exemplo, interpretando a mesma norma do Mercosul, protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição internacional em matéria contratual, que é muito utilizada no âmbito dos contratos internacionais para determinar, portanto, quem é o juiz competente, quando o juiz paraguaio decide diferente do juiz brasileiro, que decide diferente do juiz argentino e do juiz uruguaio, é difícil a gente conseguir essa uniformidade. Então, nós temos uma ferramenta aqui essencial que, sim, tem carências, muito melhor seria se, pelo menos, a resposta do TPR fosse vinculante, mas não é o que nós temos aqui no nosso sistema atual, mas que é uma ferramenta que precisa ser difundida, que precisa ser utilizada, que precisa ser conhecida e inserida na nossa cultura para, portanto, poder produzir efeitos. Agora, como é que funciona para que seja pedido pelo judiciário, então, por esses tribunais superiores de justiça que acabamos de ver, que foram habilitados pelos respectivos estados, para solicitarem opinião consultiva? Nós vamos ter essa regulação no âmbito regional, como estamos vendo agora, e depois nós vamos ver o detalhe, as semelhanças e as diferenças no direito de cada um dos estados partes. Com relação à nossa norma regional, portanto, Mercosulina, foco aqui à última decisão que reformou o regimento do protocolo de Olivos, essa decisão 5 de 2022, determina, pela redação, que nós conseguimos observar aqui que as opiniões consultivas devem se referir exclusivamente à interpretação jurídica das normas do Mercosul. E aí menciona que normas são essas, que são aquelas compostas pelo direito originário e pelo direito derivado, como falei para vocês ao começo. E que, para que possa ser solicitada a opinião consultiva pelo judiciário, deve haver uma causa em tramitação diante do próprio Poder Judiciário. Nesse sentido, quando um juiz, que não precisa ser um juiz de superior instância, não precisa ser um ministro do STF, no caso do Brasil, para solicitar a opinião consultiva, qualquer juiz de qualquer instância, isso já ficou bastante corroborado, e certificado dentro do direito do Mercosul, qualquer juiz está habilitado a solicitar a opinião consultiva, só que ela tem que ser canalizada através desses tribunais superiores. Então, se um juiz que tem diante de si uma causa que reclama, digamos assim, a aplicação do direito do Mercosul, ele pretende solicitar a opinião consultiva, ele precisa obedecer os requisitos que foram impostos pelo regulamento que determina como se dá essa solicitação de opinião consultiva que está contido na decisão 2 de 2007. E aí, o que nós precisamos, então, nos ater? O juiz deve fazer uma exposição dos fatos, justamente para que o TPR possa entender qual é a necessidade de interpretação sobre o que vai recair, a interpretação do direito do Mercosul, o juiz deve dizer qual é o objeto do pedido, geralmente isso é formulado por meio de perguntas, por exemplo, como deve ser interpretado o artigo 5º do protocolo de medidas cautelares do Mercosul, por exemplo. Então, tem que determinar o objeto do pedido indicando a norma que vai ser interpretada e, claro, justificar, descrever por que que está sendo solicitada essa opinião consultiva. E aqui tem outra questão importante, além desses requisitos. Para que o TPR possa se expedir sobre a consulta que está sendo realizada, a questão ela não pode ser objeto do sistema de solução de controvérsias. Então, por exemplo, se um juiz argentino, através da Corte Suprema de Justiça e la Naciona, solicita uma opinião consultiva ao TPR e essa opinião consultiva ela consegue ser trasladada ao TPR e recebida pelo TPR e admitida e os árbitros começam a trabalhar nela, se começa, por exemplo, negociações diplomáticas diretas, procedimento de arbitragem internacional pelo sistema de solução de controvérsias do Mercosul, nós não podemos prosseguir, o TPR não vai poder prosseguir com a opinião consultiva. Então, isso é uma questão importante. Outra questão importante é que se o direito do Mercosul ele exige que haja uma causa em tramitação na jurisdição interna do Estado do juiz que está solicitando, a pergunta que vai ser dirigida ao TPR para que ele possa responder com a interpretação consultiva, ela tem que ser sobre um caso concreto, sobre um caso real. Então, não cabe questões fictícias e se fosse, tem que ser o caso real, por isso que é importante a exposição dos fatos. Essas questões que eu comentei agora com vocês, no sentido dos requisitos que são importantes para se solicitar opinião consultiva, que os judiciários devem observar, eles estão contemplados nesse artigo quarto que recém vimos e destacado aqui para vocês. Então, volto a frisar, pela importância e todos esses requisitos são replicados na regulamentação interna dos quatro estados, partes do Mercosul que regulamentaram esse procedimento, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Portanto, exposição dos fatos e objeto do pedido, descrição das razões que motivaram o pedido e a indicação da norma Mercosul, que é objeto da consulta. Esse dispositivo ele também permite que se houver considerações formuladas pelas partes no litígio ou pelo Ministério Público, elas também possam ser enviadas acompanhando, portanto, o pedido consultivo e novamente reforça que as opiniões consultivas precisam ser ou fazer, melhor dito, alusão expressa à necessidade de interpretação jurídica do direito do Mercosul, estando, obviamente, vinculadas a uma causa em trâmite. Pois bem, uma vez que o TPR recebe o pedido consultivo que foi canalizado por um tribunal superior do estado de origem do juiz consultante, existem também algumas questões que o TPR deve levar em consideração que são, na verdade, requisitos de admissibilidade. Antes falamos dos limites da consulta, que o TPR não pode se manifestar sobre os fatos, o TPR não pode qualificar ou interpretar o direito interno do estado, então, somado a esses limites, nós vamos ter que nos preocupar, nós digo TPR, com o conteúdo dessas opiniões consultivas. Então, aqui, o regulamento do protocolo de Olivos atual, de 2022, vai dizer que as opiniões consultivas, elas deverão conter uma relação das questões submetidas à consulta, ou seja, as perguntas que foram formuladas pelo juiz nacional consultante, então, o TPR deve fazer alusão a essas perguntas, um resumo dos esclarecimentos dos solicitantes, das partes, do Ministério Público, se isso tiver acompanhado a opinião consultiva, o pedido consultivo, e quando o TPR se manifesta e sempre em plenário, sempre na conformação plena, se houver uma opinião dissidente, tem que estar consignada essa opinião em dissidência. Se nós olharmos para o regulamento do procedimento do pedido de opiniões consultivas que parte dos judiciários, que está contido na decisão de 2007, nós vamos ver que esses requisitos também estão contemplados, no sentido de que também vai integrar essa análise de admissibilidade, o fato de que se vai verificar se o tribunal que formulou o pedido consultivo é um legitimado ativo, então, portanto, nós temos que ver se, no caso da Argentina, é a Corte Suprema de Justiça e a Naciona, no caso do Brasil, é o STF, e assim por diante, ou seja, os tribunais que foram indicados anteriormente, tem que ser verificado se o pedido ele foi formulado de acordo com o que nós vimos anteriormente, com a exposição dos fatos, com a indicação do objeto, com a indicação precisa da norma do Mercosul a ser interpretada, e claro que não haja nenhum procedimento de solução de controvérsias em trâmite que seja sobre o mesmo assunto, com as mesmas partes que se referem ao pedido consultivo, ou seja, de igual teor, é quase como evitar uma litispendência, buscando a noção dessa concorrência de decisões, porque o objetivo aqui é não gerar, ou não chegar a gerar duas decisões que possam vir a ser contraditórias. Pois bem, também na linha dos impedimentos, e que vai guiar a ação do TPR quando ele vai interpretar o direito do Mercosul via opinião consultiva, nós precisamos nos ater aqui. O TPR, ele não poderá admitir ou se manifestar no mérito da opinião consultiva quando o pedido for improcedente, e como que se vai saber se o pedido é improcedente, quando, por exemplo, não advém de um legitimado ativo, quando, por exemplo, solicita a interpretação de uma norma que não compõe o direito do Mercosul, entre outras questões que se reportam aos requisitos que falamos anteriormente. E, novamente, se traz à colação a necessidade de que não haja um procedimento de solução de controvérsias tratando sobre o mesmo tema, sobre a mesma questão objeto da consulta interpretativa que foi formulada. Então, vejam, o direito do Mercosul, aqui, de fonte derivada, que são essas decisões do Conselho Mercado Comum, quando regulamenta o procedimento de solicitação de opinião consultiva pelos poderes judiciários nacionais, traz os caminhos que devem ser observados pelo juiz nacional e também pelo TPR para levar a êxito um pedido consultivo. Que prazo vai ter o TPR para emitir uma opinião consultiva? O TPR tem bem pouco prazo para emitir uma opinião consultiva, uma vez que ele recebe o pedido interpretativo. São 65 dias contados a partir do recebimento do pedido consultivo. E pra isso, o TPR não obrigatoriamente tem que se reunir em forma física, presencial, podendo utilizar toda a tecnologia que nós temos hoje em dia, inclusive estamos tendo aula a partir do uso dessas tecnologias para poder discutir a interpretação que vai ser dada ao objeto da consulta. Então, vejam, aqui eu quero ponderar uma questão ou trazer à tona um grande problema também que nós temos. O sistema do Mercosul ele deu pouco tempo, digamos assim, para o TPR se expedir, ou até diria um tempo razoável, 65 dias é um tempo razoável. E por que que nós não temos tantos pedidos consultivos? Por que que até hoje nós só tivemos efetivamente três interpretações brindadas pelo TPR em 2007, 2008, 2009? Por que não tivemos mais? E aí eu quero, para essa reflexão, fazer o procedimento de minha culpa, minha culpa, não minha, Luciane, mas derivada da regulamentação interna dos estados, falando, por exemplo, no caso brasileiro, se um pedido de opinião consultiva que parte do juiz nacional, que tem a causa tramitando diante de si, para, no nosso caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, e esse trâmite que deveria ser simples, quase que um translado do pedido ao TPR, leva cinco anos, é difícil que o sistema funcione. Por que cinco anos? Por que eu estou trazendo isso à tona? Foi o que passou com o caso Renault, que tardou tanto para que o STF se manifestasse, inclusive tiveram que alterar o procedimento, que passou a ser um procedimento administrativo, que em consulta determinada pelo presidente do STF, que era o relator da opinião consultiva, a parte que era Renault, desistiu do procedimento. Então, nós precisamos, a partir desse comentário, e não é só no caso brasileiro, e no caso de outros países, por exemplo, da Argentina, isso também tem acontecido, da demora para chegar à opinião consultiva, a quem deveria chegar, isso termina debilitando o sistema, porque o TPR em si tem um prazo curtíssimo para se manifestar, o problema não é isso, o problema é o tempo que as jurisdições internas estão tomando para tramitar o pedido consultivo, que é absurdo e que precisa ser revisto e com urgência se realmente se quer fazer que esse mecanismo funcione. Então, aqui nós temos um grande problema vinculado ao prazo que as jurisdições internas, o tempo que estão tomando para fazer o exame interno, digamos assim, de admissibilidade para o pedido consultivo ao TPR. Muito bem, como é que finaliza esse procedimento consultivo? Uma vez analisados todos esses requisitos, os critérios de admissibilidade, a questão do conteúdo, observadas as limitações e as restrições que recém comentamos, a finalização do procedimento vai poder se dar sobre três aspectos diferentes. O desejável, que é a emissão da opinião consultiva, da interpretação que tanto se almeja, mas pode ser que o TPR não possa se expedir sobre o mérito da opinião consultiva, porque faltam elementos necessários para o seu pronunciamento. Quando não é cumprido um dos requisitos anteriores, não há como o TPR se expedir. Ou quando começa um procedimento de solução de controvérsia sobre a mesma questão, então fica impedida a emissão da opinião consultiva. Quando é emitida a opinião consultiva, quando se obtém êxito, todos os estados-partes, através dos seus tribunais superiores de justiça, eles são notificados, a secretaria do Mercosul também é notificada, e é feita a publicação no boletim oficial do Mercosul, buscando a transparência, buscando a publicidade, buscando atingir o maior número de pessoas possível. vamos fazer um breve feedback com relação a todos esses elementos que foram sendo trazidos à colação. Com base nessas decisões que estivemos comentando, a recente decisão 5 de 2022 e a decisão 2 de 2007, a primeira que regula o protocolo de Olivos, a segunda específica sobre a tramitação do pedido de opinião consultiva por Tribunal Superior de Justiça, como nós podemos visualizar esse procedimento? Em primeiro lugar, o juiz nacional que tem a causa diante de si, que, portanto, reclama a aplicação do direito do Mercosul, ele envia o pedido ao Tribunal Superior de sua jurisdição, que são esses tribunais referidos anteriormente, esse Tribunal Superior, uma vez verificados os requisitos internos que foram impostos, envia a consulta ao TPR e essa consulta deve ter sido enviada com cópia à Secretaria do Mercosul e aos demais tribunais. A Secretaria do TPR envia o pedido consultivo aos árbitros, aos cinco árbitros, informa se existem opiniões consultivas prévias, anteriores, onde se discutiu o tema, objeto do novo pedido de interpretação, e também ativa as coordenações nacionais do Grupo Mercado Comum, que podem trazer informações, podem se manifestar num prazo bastante curto, de 15 dias, a respeito do objeto da causa, e o TPR tem 65 dias para emitir resposta, podendo para emitir essa resposta, solicitar documentos adicionais, solicitar esclarecimento das partes do Ministério Público, e, inclusive, pode suspender esse prazo de 65 dias. O que não diz na normativa Mercosul, portanto, nessas duas decisões analisadas, é qual seria o momento processual oportuno para solicitar opinião consultiva, quando que o juiz tem que formular consulta, e também não está referido no direito do Mercosul que deveria haver a suspensão da causa. Por que deveria haver a suspensão da causa? Porque se o objeto, a intenção da opinião consultiva é interpretar o direito do Mercosul para que esse direito possa ser usado ou aplicado, melhor dito, na causa em tramitação, a causa não poderia seguir sem a interpretação do órgão máximo da região, que é o TPR. O sistema interno de cada estado, cada um dos estados, tratou de forma distinta essa possibilidade de suspensão do processo. No caso europeu, essa suspensão se dá, o juiz que formulou a consulta, ele deve suspender a causa até receber a resposta da questão prejudicial proveniente do Tribunal de Justiça da União Europeia. Aqui nós temos também uma diferença no nosso sistema com relação a esse requisito. por fim, com relação à regulamentação nacional, nacional, desculpa, com relação à regulamentação regional, antes de analisarmos as quatro regulamentações nacionais, me parece interessante comentar com vocês como é feito o pagamento com relação às opiniões consultivas, os gastos que se tem com a emissão de uma opinião consultiva. Quando esse pedido consultivo, ele parte do Poder Judiciário, os gastos de emissão da opinião consultiva, eles vão ser custeados pelo Estado ao qual pertence o Tribunal. Então, portanto, se a consulta foi formulada por um juiz paraguaio, cabe ao Paraguai suportar os gastos de emissão da opinião consultiva. Isso também é muito discutível porque, na verdade, se a interpretação consultiva vai ser aproveitada por todos na região, todos os Estados, por que fazer um especificamente arcar individualmente com o custo? Mas, enfim, é esse o sistema que nós temos. existe uma conta específica, conta especial para opiniões consultivas que foi criada em 2004. Recentemente, no ano de 2020, se reformou o valor que deve ser aportado por cada Estado parte por ano para compor essa conta especial. Atualmente, são 6 mil dólares por ano. Essa conta especial, ela vai servir para suportar os gastos de emissão de opinião consultiva quando, por exemplo, a emissão parte dos Estados-partes atuando em conjunto. Quem sabe se poderia rever essa previsão normativa no sentido de ser objeto de pagamento da emissão de opinião consultiva quando fosse procedente do Poder Judiciário, mas, claramente, deveria haver um aumento da contribuição anual por cada Estado parte. Pois bem, finalizando o tema da regulamentação regional, com relação à opinião consultiva. Vimos que a opinião consultiva é uma consulta, portanto, que formula o juiz nacional através da sua corte superior ao TPR. Essa consulta, ela se dá por escrito, essa consulta tem que referir os fatos do caso em tramitação, mencionar o pedido, indicar as normas do Mercosul que são objeto da consulta, bem como indicar por quais razões está sendo solicitada a interpretação do TPR. Portanto, não, no sentido de que essa consulta é uma consulta de simples petição, o único requisito é que observe a indicação da norma do Mercosul, a referência aos fatos, como já dito, razões, e que se dê por escrito. A opinião consultiva, o que que ela permite? Ela permite, portanto, não só a interpretação do direito do Mercosul, mas ela estabelece um diálogo entre o órgão regional, que é o TPR, e o órgão consultante. Isso é feito diretamente entre as jurisdições, sem a interferência, por exemplo, dos ministérios de relações exteriores. Se a opinião consultiva, ela parte de um poder judiciário, obviamente, ela tem caráter incidental, porque ela vai estar fazendo alusão ou referência a uma causa em tramitação. Vimos o grande problema atual, que é justamente a ausência de obrigatoriedade na formulação da consulta, nem mesmo os tribunais de última instância estão obrigados a formular a consulta, quando tem diante de si uma causa tramitando e que exige a aplicação do direito do Mercosul, e tampouco a resposta brindada pelo TPR, ela vincula o juiz consultante. O objeto maior, portanto, é uniformizar a interpretação do direito do Mercosul e a posterior aplicação. Existem erros, existem acertos nesse sistema que foi criado pelo Mercosul, mas pese a essa ausência de obrigatoriedade mesmo que tem potencial para servir de uma ferramenta efetiva de ser incorporado à nossa prática profissional. Dando sequência aqui, vamos para parte 2 da nossa aula. Nessa parte 2, nós vamos tratar da regulamentação interna dada pelos superiores tribunais de justiça dos estados partes. Por que que é interessante olharmos para essa regulamentação interna? Para vermos justamente em que aspectos se assemelham a essas regulamentações e em que pontos elas se distanciam entre si. lembrando que apesar de existir essas decisões que acabamos de ver que regulamentam protocolo de olivos que regulamentam o procedimento específico para a solicitação de opinião consultiva por tribunal de justiça na jurisdição interna cada superior tribunal tem competência e portanto legitimidade para regulamentar como vai se dar o envio desse pedido consultivo. Então para começarmos a trabalhar com esse tema eu trouxe novamente a colação aqui a decisão número 2 de 2007 que contempla o regulamento do procedimento de pedido consultivo por parte do Poder Judiciário Nacional e que vai dizer que cada tribunal superior de justiça vai estabelecer portanto as suas regras internas de procedimento para solicitar opinião consultiva como acabei comentando quais são esses tribunais que referi novamente e então pela Argentina temos o STF pelo Paraguai Corte Suprema de Justiça e pelo Uruguai opa a Suprema Corte de Justiça e Tribunal Contencioso Administrativo pois bem vamos começar tratando dessa regulamentação interna pelo Uruguai não estou fazendo uma análise aqui por ordem alfabética de trás para frente não o meu critério aqui de análise dessas regulamentações internas foi temporal o primeiro país que regulou esse procedimento foi Uruguai e Uruguai o fez através dessa acordada número 7604 de 2007 2007 essa acordada em português seria uma resolução pois bem como eu disse para vocês antes e não vou voltar a fazer essa referência os quatro estados partes eles replicaram esses requisitos para o pedido de opinião consultiva que nós vimos anteriormente exposição dos fatos do motivo a norma Mercosul que está sendo objeto de interpretação etc todos eles replicaram isso na sua regulamentação interna vamos trabalhar com semelhanças e diferenças e adições que foram feitas internamente e que muitas vezes nem sequer estavam previstas no direito do Mercosul então no caso do Uruguai se nós olharmos por exemplo aqui para o artigo terceiro que vocês têm aqui manifestado ele diz que a Suprema Corte de Justiça deverá verificar os seguintes critérios de admissibilidade primeiro critério que as opiniões consultivas elas devem se referir à interpretação ok acabamos de ver que as decisões analisadas elas falam da interpretação do direito do Mercosul originário derivado mas o Uruguai adiciona a discussão sobre a validade jurídica da norma algo que não está referido nas normas que anteriormente discutimos que são as normas criadas pelo Conselho do Mercado Comum Há uma discussão da doutrina sobre tudo no sentido de que quando a norma regional fala em interpretação do direito do Mercosul estaria também subsumida a questão da discussão da validade ou da anuidade da norma jurídica mas expressamente não está referido esse critério então o Uruguai ampliou esse requisito de admissibilidade ou dependendo de outra interpretação deixou mais transparente digamos assim quando pode ser solicitada a opinião consultiva que ela deve se referir melhor dito também está mencionado que deve a causa está em tramitação né e adiciona uma questão interessante aqui que tampouco está na norma do Mercosul quando diz aqui na letra C que a opinião consultiva deve versar sobre normativa cuja interpretação ou validade não for manifestamente clara e na letra D que o tema objeto da consulta não tenha sido matéria de uma opinião consultiva prévia o que que está fazendo aqui o direito uruguaio ele está se reportando ao que existe no sistema europeu na União Europeia em termos de ato claro ou ato aclarado como se usa no espanhol que seria esclarecido em português o que que é isso no primeiro caso como eu referi anteriormente para vocês quando a norma ela é tão clara tão lúcida tão transparente que não gera nenhum tipo de dúvida nós estamos diante de um ato claro então para que se possa solicitar opinião consultiva nós não podemos estar diante de uma norma desse cuinho e também conforme a regulamentação uruguaia se já houve uma opinião consultiva anterior sobre a mesma matéria nós estaríamos então aqui falando do que os europeus tratam como ato aclarado esclarecido ou seja a interpretação sobre esse tema já foi brindada anteriormente e portanto não necessitaria de uma nova interpretação então vejam aqui pela acordada 7.604 há uma ampliação desses requisitos de admissibilidade muito à luz do que existe no direito europeu mas que portanto não foi trazido pelo direito do Mercosul com relação aos efeitos da opinião consultiva a regulamentação uruguaia ela deixa claro que a interpretação do TPR deve recair sobre as normas do direito originário derivado do Mercosul de acordo com a regulamentação regional pode também recair sobre a validade dessas normas e que não vai ter um caráter vinculante nem obrigatório e é referência ao artigo 11 da decisão que foi revogada pela 5 de 2022 que acabamos de ler que hoje é o artigo 12 e que essas opiniões não podem afetar o direito interno nem mesmo as faculdades do poder judiciário então aqui é reforçado que na verdade a interpretação brindada pelo TPR ela não pode de nenhuma forma afetar adentrar digamos assim ou afrontar o direito interno e tampouco limitar o agir do poder judiciário por fim uma questão interessante que não existe na regulamentação regional e que sim aqui foi inserido pela regulamentação uruguaia e muito bem inserido é a necessidade de que o juiz da causa suspenda a tramitação até o recebimento da decisão do TPR pra que isso? pra que ele possa justamente então acatar a ideia seria essa pese que não há obrigatoriedade que ele possa acatar a interpretação do direito do Mercosul que foi expedida nada mais nada menos que pelo máximo tribunal que tem legitimidade pra interpretar o direito do Mercosul então a regulamentação uruguaia ela diz isso no artigo oitavo que diz uma vez expedida a consulta pelo TPR a Suprema Corte de Justiça arremetirá ao tribunal arremeterá desculpa ao tribunal de origem que é o tribunal solicitante para que esse prossiga com a ação ele continue com os procedimentos isso é uma questão importante porque se a intenção efetivamente é consult não serve que o juiz que formula a consulta ele possa seguir a tramitação porque daqui a pouco até mesmo a causa já terminou não se tem acesso a interpretação do TPR pra que se formula a consulta mas em contrapartida também nós temos que pensar no seguinte a opinião consultiva ela não pode servir como um instrumento pra travar o processo né muito grande deve existir por parte dessas regulamentações pra que internamente na jurisdição interna não se tarde tanto pra fazer esse translado da opinião consultiva até o TPR porque aí se a causa tem que ficar paralisada até receber a consulta né se acontecer como no caso o Renault não dá pra a ação ficar paralisada por mais de cinco anos pois bem vamos pra Argentina então deixamos a regulamentação uruguaia vamos pra regulamentação argentina que foi o segundo país da região a regulamentar o procedimento e fez isso através da acordada número 13 da Corte Suprema de Justiça ela naciona Argentina com relação a regulamentação interna foi o país que mais seguiu a normativa regional a normativa do Mercosul sem sem adições e sem inovações ou buscando insertar experiências do direito comparado como no caso da União Europeia a Argentina ela inicia a regulamentação dizendo nós podemos observar pelo artigo primeiro dessa acordada dessa resolução da Corte que o pedido consultivo quando é formulado pelo juiz da causa ele deve singir-se a interpretação jurídica das normas do direito originário ali mencionado o tratado de assunção protocolo de ouro preto e também as normas do direito derivado que seriam as decisões resoluções e diretrizes da comissão de comércio do Mercosul então aqui há um 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 zelo por por trazer a literalidade digamos assim da normativa regional nessa regulamentação interna o que faz de de novidade aqui a Argentina é legitimar não só os juízes da causa a solicitarem opinião consultiva mas também permitir que a parte solicite ao juiz que seja levada uma opinião consultiva isso é muito importante porque nós sabemos que o sistema de solução de controvérsias do Mercosul ele é um sistema que foi pensado para os estados onde a participação do particular é quase nula ou inexistente porque o acesso do particular ao sistema de solução de controvérsias ele é indireto ele não tem acesso direto a esse sistema nem mesmo ao TPR e a opinião consultiva é uma forma de brindar esse acesso ao tribunal regional digamos assim então vejam que a normativa que a Argentina diz que todos os juízes da república tanto de jurisdição nacional como estadual seria a provincial aqui que se refere à norma poderão formular no marco de uma causa em tramitação a instância de parte ou seja pedido da parte ou de ofício o juiz agindo por ele próprio o pedido de opiniões consultivas ao TPR e a regulamentação argentina que volta a se referir ao então artigo 11 da decisão 37 de 2003 que foi revogada pela atual 5 de 2022 que hoje é o artigo 12 que frisa que o pedido consultivo não é de apresentação obrigatória e também a resposta não vincula o juiz consultante então o que que temos de novidade aqui deixar expresso que o particular ele também pode solicitar opinião consultiva uma questão que a Argentina inovou aqui na sua regulamentação mas acredito que essa inovação não foi muito feliz no sentido de que quando é feito o pedido de opinião consultiva o juiz que quer fazer o pedido consultivo ele não pode ir diretamente à Corte Suprema de Justiça de la Nación como poderia no caso Uruguai como pode no caso Paraguai como nós vamos ver e como pode no caso brasileiro com relação às suas respectivas Cortes Supremas porque não pode porque ele tem que canalizar o pedido através do Tribunal Superior da Causa de inferior instância para depois esse tribunal transladar ao TPR e assim também deve ser feito quando a Suprema Corte ela recebe a interpretação do TPR através da opinião consultiva deve devolver seguindo o mesmo caminho através do Tribunal Superior da Causa até chegar no juiz consultante isso claro demonstra um respeito à hierarquia jurisdicional interna mas por outro lado é mais um entrave para solicitar a opinião consultiva um entrave no sentido de que mais tempo demanda até que esse pedido ele possa finalmente chegar até o TPR teria sido muito mais simples permitir que a consulta seja formulada diretamente à Corte Suprema de Justiça de la Nación e aqui vou fazer um parênteses né mais simples que isso seria se a norma regional direito do Mercosul tivesse dado a possibilidade de que qualquer juiz de qualquer instância de qualquer estado parte do Mercosul pudesse diretamente acudir ao TPR sem interferência dessas Cortes Supremas mas não foi o que nós tivemos e não é o que existe hoje no nosso direito mas teria sido muito mais simples um acesso direto uma cooperação direta entre o juiz nacional e o juiz regional assim como é no caso europeu fecho meu parênteses tá então na nossa estrutura o próprio direito do Mercosul diz que essa esse pedido consultivo ele tem que ser proposto através desses legitimados que são as Cortes Supremas e aqui no caso argentino ainda precisa passar pelo Tribunal Superior da Causa de inferior instância até chegar à Corte Suprema isso nós vemos aqui pela redação dos artigos quarto e sexto muito bem também essa acordada 13 da da Argentina ela determina que se a causa está em tramitação perante a própria Corte Suprema de Justiça ela naciona a corte ela também pode solicitar opinião consultiva então isso corrobora o fato de que qualquer juiz de qualquer instância pode formular o pedido consultivo e nós temos vários exemplos de opiniões consultivas e quem tem o rol completo é o professor Alejandro Perotti mas trouxe dois casos aqui a colação caso Sancor caso Biocidos onde coincidia o questionamento que era a possível violação que estaria havendo ao próprio tratado de assunção contemplada por uma resolução do Ministério de Economia da Argentina do ano de 2002 que permitia a cobrança do direito de exportação de 5% sobre a exportação da água e biofármacos então queria questionar se essa cobrança do direito de exportação ela seria contrária ou não ao tratado de assunção portanto a norma máxima do Mercosul a norma que dá origem ao nosso processo de integração regional que no artigo primeiro impõe como objetivo do Mercosul para se conformar ao mercado comum a livre circulação de mercadorias que obviamente requer uma tarifa de 0% para a importação e exportação de mercadorias pois bem saímos da regulamentação argentina vejam que a argentina não falou da teoria do ato claro e do ato aclarado como fez o Uruguai a argentina não inseriu a possibilidade de questionar a validade de uma norma né Mercosulina e introduziu a legitimidade da parte para solicitar a opinião consultiva pois bem chegamos então ao direito uruguaio Uruguai foi o terceiro país a regulamentar o pedido e aqui é interessante porque isso foi feito pela acordada 549 de 2001 da Corte Suprema Paraguaia e o primeiro país o primeiro poder judiciário a solicitar uma opinião consultiva que efetivamente se converteu em interpretação do TPR foi o Paraguai né quando não existia essa regulamentação foi a opinião consultiva 1 de 2007 né que questionava a aplicação do protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição internacional em matéria contratual quando ele permite que as partes estabeleçam um foro distinto um foro estrangeiro no contrato internacional em comparação com a normativa paraguaia vigente na época que determinava que os tribunais paraguaios teriam jurisdição e também questionava se se aplicariam ou não a um contrato de distribuição esse protocolo de Buenos Aires sobre jurisdição ou o protocolo de Santa Maria sobre jurisdição internacional em matéria de relações de consumo pois bem Paraguai então deu pontapé inicial aí no mecanismo e mesmo sem existir regulamentação interna o que nos deixa em evidência que não é a falta de regulamentação que pode impedir o exercício do direito voltando aqui para para acordada quando nós analisamos essa normativa paraguaia nós vemos que a a fonte de inspiração foi a acordada uruguaia porque nós vemos muitos pontos de contato e de similitude então por exemplo aqui nesse artigo primeiro há uma referência que a opinião consultiva ela deve se referir à interpretação jurídica do direito originário derivado do Mercosul mas também pode se referir uma dúvida acerca da validade desses instrumentos normativos questão que também está presente na legislação uruguaia outro ponto de contato com o país oriental é a inserção da teoria do ato claro e do ato aclarado né vejam bem ali no artigo quarto que eu trouxe para para vocês a colação nós vemos na letra C que o pedido de opinião consultiva ele deve versar sobre um ou mais normas dos instrumentos que foram enunciados lá no artigo primeiro que se refere ao direito originário derivado do Mercosul e cuja interpretação ou validade não for manifestamente clara mesmo os critérios lá da normativa uruguaia com relação ao ato claro se a norma é clara não precisa opinião consultiva não precisa requerer interpretação e que o tema objeto da consulta não tenha sido matéria de uma opinião consultiva prévia que é a teoria do ato aclarado ou seja se o TPR já se manifestou em opinião consultiva anterior sobre o mesmo assunto não há necessidade de novamente se formular o pedido então aqui um grande ponto de contato com a legislação uruguaia e que também reitera a necessidade da causa estar em trâmite né e que deve se referir a opinião consultiva como já dito a interpretação e a validade jurídica da norma o paraguai assim como fez uruguai e argentina ele reitera a a questão de que a opinião consultiva não será vinculante nem obrigatória né retomando a norma vigente à época que era a decisão 37 de 2003 que hoje é a 5 de 2002 e que contempla ainda o mesmo conteúdo com relação a isso né e também o paraguaio acertadamente determina que deve haver a suspensão da causa né o juiz da causa ele deve suspender o procedimento até receber a resposta interpretativa do TPR né então nós vemos aqui que há muitos pontos de contato muita similitude com a legislação uruguaia e muitos pontos que são distintos tanto do Uruguai como do Paraguai com relação à legislação argentina acordada 13 de 2008 que acabamos de ver que portanto deixa de fora a questão da validade das normas discussão da validade das normas do Mercosul né e que deixa de fora o requisito de admissibilidade que foi imposto pelo Uruguai e pelo Paraguai que diz que se a norma é suficientemente clara ou se já houve opinião consultiva anterior sobre o mesmo assunto não se faz novamente a consulta e a Argentina que temos que deixar registrado não previu a suspensão da causa o que sim previram os dois países anteriormente referidos por fim né Brasil Brasil foi o último país a regulamentar o pedido consultivo isso foi feito um tempo depois né a última regulamentação tinha sido a Paraguai em 2008 Brasil recém em 2012 faz essa regulamentação interna através da aprovação da emenda regimental 48 que acrescentou o inciso oitavo ao artigo sétimo e também os artigos 354H e 354M ao regimento interno do STF o que fez a regulamentação brasileira né como a gente pode observar ali do 354H precisa obviamente a causa estar em trâmite diante do poder judiciário brasileiro para que possa ser solicitada opinião consultiva isso coincide com a regulamentação dos demais estados coincide com a regulamentação regional e o Brasil assim como a Argentina o fez é bastante fiel a normativa regional no sentido que o objeto do pedido de opinião consultiva deve ser exclusivamente a vigência ou interpretação jurídica das normas do direito originário ou do direito derivado do Mercosul então vejam aqui a regulamentação brasileira ela encontra um ponto de contato com a regulamentação interna argentina não fala de questionar se a validade da normativa Mercosul como o fez a legislação uruguaia e a legislação paraguaia outra questão importante é que da mesma forma como fez a regulamentação argentina acordada 13 de 2008 essa alteração no regimento interno do STF permitiu que não só o juiz da causa possa solicitar uma opinião consultiva como legitimado ativo mas que também o particular ou seja a parte do processo autor ou réu possa formular o pedido consultivo ela pode solicitar o juiz da causa e ele tem que então formular essa petição consultiva ao STF aqui no caso brasileiro então aqui nós vemos uma ampliação também do rol de legitimados ativos mesma coisa com relação ao direito argentino porque não só o juiz tem legitimidade ativa mas o particular também questão que vem bem ao encontro desse dessa forma de fomento digamos assim a que haja uma participação do particular no sistema de solução de controvérsias no Mercosul com relação aos efeitos da opinião consultiva a regulamentação brasileira ela retoma o então artigo 11 da decisão 37 de 2003 hoje 12 da 5 de 2022 que diz que a opinião consultiva não será vinculante nem obrigatória os quatro estados repetiram ipsis literis esses efeitos da opinião consultiva na sua regulamentação interna com relação as normas portanto do direito uruguaio argentino paraguaio e brasileiro nós percebemos as semelhanças e diferenças claramente quando analisamos essa regulamentação interna então nós poderíamos estabelecer de um lado Paraguai e Uruguai com regulamentação muito próxima permitem a discussão da validade da norma Mercosul permitem como causa o critério de admissibilidade que a norma obedeça que o pedido consultivo obedeça a teoria do ato claro e do ato aclarado prevêem a suspensão do processo e de outro lado a Argentina e Brasil que são mais fiéis à literalidade digamos assim da regulamentação mercosulina e falam somente de interpretação jurídica das normas do Mercosul tanto do direito originário quanto derivado como sendo objeto do pedido consultivo inovam no sentido de que a parte pode também solicitar opinião consultiva e se apartam da legislação dos demais países quando não prevêm a suspensão da causa de minha parte seria isso terminamos cinco minutos antes do tempo que me foi que me foi dado agradeço a todos e obviamente me ponho à disposição para dúvidas esclarecimentos e para discutirmos um pouco a opinião consultiva que é uma ferramenta essencial para podermos consolidar o nosso processo de integração muito obrigada Brenda devolvo a palavra muito obrigado Luciane pela excelente aula temos várias perguntas que eu vou eu não vou demorar porque são muitas então vou copiar a última aqui então eu vou tentar juntar algumas que são similares a primeira só o Supremo ou os tribunais superiores do Brasil estão legitimados tem alguma que você já foi respondendo mas se você quiser dar uma resposta ou aprofundar sobre essa questão Brenda agradeço se tu puderes agrupar porque eu não estive acompanhando o chat então eu não sei que perguntas foram formuladas mas com relação a essa no caso brasileiro somente o STF é o legitimado ativo para solicitar opinião consultiva ao TPR isso não quer dizer isso precisa ficar bem claro que por exemplo o juiz do tribunal regional federal da quarta região portanto de inferior instância está aplicando o direito do Mercosul que ele não possa solicitar o pedido consultivo ele pode ele deve todos os juízes podem fazer isso e no caso brasileiro a parte pode provocar o juiz para que ele solicite opinião consultiva quando a causa em tramitação exige aplicação do direito do Mercosul ou reclama aplicação do direito do Mercosul mas o que tem que ser observado é que o juiz de inferior instância ele não pode diretamente ir até o TPR esse seria o mundo ideal mas não é o mundo que nós temos ele não pode ir diretamente para o TPR o que ele vai ter que fazer ele vai ter que ir até o STF o STF vai analisar o pedido consultivo a partir da normativa regional da normativa interna sobretudo e aí se forem cumpridos todos os requisitos de admissibilidade ele na verdade dá o translado ele manda ele envia o pedido consultivo ao TPR seria essa a lógica do sistema mas pelo que nós temos hoje na regulamentação Mercosulina tem que passar por essas cortes supremas que foram indicadas pelos respectivos estados quando se criou a decisão 2 de 2007 Ok tem algumas que não são perguntas mas são considerações se você quiser dar uma resposta fique à vontade se a opinião consultiva não é obrigatória nem vinculante se não suspende o processo originário e se demora aproximadamente 5 anos para chegar ao TPR então não faz sentido requerer a opinião consultiva essa seria uma das considerações que fizeram não sei se você quiser falar alguma coisa acho que vamos vamos por partes vamos por partes assim assim eu não me perdo também essa é uma ponderação importante o nosso sistema ele efetivamente como nós vimos ele não obriga o juiz que vai aplicar o direito do Mercosul a formular a consulta nem mesmo o juiz de última instância né e ele não determina que a resposta brindada pelo TPR ela vincule o juiz ela obriga o juiz a seguir aquela interpretação quando ele vai decidir a causa nós não temos essa exigência no nosso direito do Mercosul como existe por exemplo no caso de outros processos de integração a exemplo do caso da União Europeia pese a isso pese a inexistência de suspensão da causa no caso do direito brasileiro no caso do direito argentino né e claro o caso brasileiro o caso Renault é o que nós temos notícia de pedido consultivo foi a primeira vez que se pediu opinião consultiva então o próprio STF não sabia como proceder com relação a esse pedido nem mesmo quem formulou a consulta então acabou levando todo esse tempo que obviamente não serve de justificativa nós não podemos diante desses obstáculos não usar a ferramenta ela não tem sido usada a maioria dos operadores do direito desconhece a existência da opinião consultiva então o que que nós temos aqui um combo completo né onde não não há obrigatoriedade da formulação da consulta não há obrigatoriedade de seguir a interpretação do TPR né e os advogados sobretudo que são os que podem cutucar os juízes não sabem que existe a opinião consultiva então fica difícil mas é um mecanismo que ele pode e deve funcionar ele precisa ser difundido e ele precisa efetivamente ser utilizado nós temos que levar como uma obrigação solicitar opinião consultiva porque se o mecanismo não é utilizado ele fica adormecido e no momento em que se começa a cutucar os poderes judiciários para que elevem as opiniões consultivas ao TPR todos esses inconvenientes essas dificuldades vão sair à tona e vão ter que ser discutidos e quem sabe reformados e uma reforma não seria algo tão difícil de propor no Mercosul porque não implicaria num novo protocolo de Olivos nós temos o protocolo de Olivos 2 que na verdade foi feito no Rio de Janeiro mas que reforma o sistema de solução de controvérsas não seria necessário isso porque a não obrigatoriedade ela não está em Olivos ela está no direito originário nas decisões do Conselho Mercado Comum então seria de mais simples resolução mas que também esbarraria na questão da internalização pelos estados mas o grande problema na minha visão pese a nossa estrutura intergovernamental pese a ausência de efeito vinculante e a obrigatoriedade é o não conhecimento da ferramenta se não se conhece não se utiliza se não se utiliza não pode dar certo então essas questões não podem servir de entrave para não utilizar a ferramenta ela é uma das fontes do direito do Mercosul ela interpreta o direito do Mercosul e está aí para ser utilizada Obrigada envolvidas claro que em processos de integração como o nosso que são intergovernamentais não só o Mercosul vamos pensar também na aliança do Pacífico na integração na América do Norte entre outros processos que existem a vontade política ou seja a posição do governante de mando ela influencia muito em o processo de integração ir para frente ou ir para trás porque aqui nós o que vemos não é uma política de Estado se fazendo presente nas discussões que envolvem o processo de integração senão uma política de governo que é modificada na medida que entra governante sai governante a questão de não ter havido essa reforma até agora no direito do Mercosul tem a ver sim com falta de vontade política tem a ver sim com a nossa estrutura intergovernamental e também tem a ver com uma questão delicada que seria obrigar os poderes judiciários dos quatro Estados-partes a adotarem a interpretação jurídica de um tribunal internacional nós não estamos acostumados na nossa estrutura de direito internacional geral a esse tipo de situação então isso exigiria uma boa de uma caminhada de um amadurecimento interno de cada Estado alguns estão mais evoluídos que outros no direito internacional e o Brasil é um dos que mais precisa evoluir no direito internacional sobretudo para dar uma hierarquia superior aos tratados a gente já conquistou isso com relação aos tratados de direitos humanos precisamos conquistar isso com relação aos tratados provenientes do Mercosul então no momento em que nós tivermos essa mudança de cultura jurídica é mais factível que isso funcione mas como eu disse antes utilizar a opinião consultiva o sucesso o êxito da opinião consultiva nós não podemos jogar a culpa digamos assim na vontade na vontade política na estrutura intergovernamental porque o nosso bloco ele não é supranacional nunca quis ser mas e como sair desse labirinto cada um tem obrigação de levar adiante o mecanismo de difundir o mecanismo de utilizar o mecanismo quem está na prática profissional porque só com a utilização ele pode finalmente alcançar todas as finalidades e os objetivos pelos quais foi construído ok temos outras na verdade essa aqui não é uma pergunta é uma colocação que diz Escórdoro dá a sua colocação de que o acesso direto sem passar pelo tribunal superior da causa seria mais prático o que falta é um trabalho de alteração regimental em cada tribunal para enfrentar esses pedidos não sei se você quiser eu não Brenda me desculpa eu não peguei a parte inicial da ok aí voltou discordo da sua colocação de que o acesso direto sem passar pelo tribunal superior da causa seria mais prático o que falta é um trabalho de alteração regimental em cada tribunal para enfrentar esses pedidos ok sim obviamente que bom que podemos concordar e discordar das opiniões isso que faz e que torna o direito a nossa profissão interessante com certeza essas regulamentações internas elas precisam ser revisadas sem sombra de dúvidas o que não pode haver o que as cortes não devem fazer internamente é criar obstáculos para que essa opinião consultiva possa o pedido consultivo possa finalmente chegar até o TPR não vejo inconveniente como eu comentei com vocês antes em se alterando essas regulamentações claro que elas tem que ter essa previsão senão vai ser possível fazer isso que os juízes nacionais de inferior instância pudessem ter acesso direto ao TPR mas claro que para isso ser possível tem que alterar as regulamentações internas as quatro regulamentações existentes até então agora vamos a uma questão mais procedimental que diz no caso da Argentina e do Brasil o particular que solicitar a opinião consultiva deverá depositar antecipadamente as custas devidas pelo procedimento ou será custeado integralmente pelo Estado uma vez que será solicitado pelo Tribunal Superior de Justiça as custas os gastos digamos assim de emissão da opinião consultiva eles são suportados pelo Estado ao qual pertence o Tribunal que formula a consulta isso provavelmente será levantado na finalização do procedimento no próprio pedido na própria consulta resposta interpretativa do TPR consta a questão referente aos gastos como deve ser feito o pagamento efetivo quem é responsável então no final do pedido consultivo exatamente uma questão que você colocou que a conta oficial é de 6 mil dólares daí alcançaria para uma opinião consultiva por ano se for se for o caso porque pagando 5 árbitros eu acho que são mil dólares por árbitro mais 2 mil para o relator dá em torno de uma opinião consultiva por ano e o pior de tudo doutora Brenda é que sobra sobra dinheiro porque nós não temos opiniões consultivas mas isso é uma coisa também que tínhamos falado na primeira aula de que os Estados decidiram baixar também o monto o valor das contas recentemente faz 2 anos 3 anos eles fizeram isso também professora boa noite tenho algumas dúvidas existe algum padrão de idioma para a realização das opiniões consultivas pelos tribunais legitimados caso a opinião esteja acompanhada de algum documento este documento deve obedecer alguma regra própria por exemplo estar reconhecido por algum cartório os tribunais têm legitimidade para regulamentar os procedimentos consultivos de forma interna em caso de conflitos de competência qual princípio é utilizado territorialidade resultado e incidência muito obrigado bom vamos vamos tentar responder tu me ajuda aí Brenda porque são tantas coisas tantas coisas eu já já me esqueci de algumas com relação a a formato acho que é a pergunta nesse sentido né formato do pedido consultivo pelo direito do Mercosul e pelas quatro regulamentações internas não existe uma forma específica a única referência é que o pedido seja formulado por escrito e que ele obedeça aqueles requisitos ou seja tem que ter uma historinha o resumo dos fatos tem que estar ali presente tem que fazer referência a norma Mercosul que é objeto da consulta né o objeto da consulta e a norma isso é transmitido geralmente por meio de uma pergunta isso não está não está expresso em nenhum lugar mas utilizando a experiência do direito comparado isso vem formulado através de pergunta de que forma deve ser interpretado o artigo quinto da decisão 32 de 2000 por exemplo né para que o TPR finalmente possa se expedir mas não tem um formato específico né seria uma uma simples petição jurídica né por escrito remetida então a corte interna do tribunal interno a corte superior que tem legitimidade solicitando o translado ao TPR mesma coisa com relação aos documentos não tem um 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 formato próprio para isso né o que a gente tem que tem que levar em consideração é que e aí utilizando o direito internacional privado um documento expedido num país para ele poder circular e ter validade em outro país ele vai precisar é do cumprimento de alguns requisitos né pode de repente ser solicitada a postila de aia ou uma certificação adicional para isso ser possível mas isso não está na normativa Mercosul não está também nas normativas internas né teria que ver que documento é esse que acompanharia se há necessidade desse documento efetivamente é instruir digamos assim o pedido consultivo que mais que tinha ali Brenda de sim tinha assim os tribunais têm legitimidade para regulamentar os procedimentos consultivos de forma interna eles têm legitimidade para regulamentar os pedidos consultivos sim sim pelo próprio direito do Mercosul isso está disposto de forma expressa que cada uma das cortes inclusive eu fiz menção anteriormente cada uma das cortes deve regulamentar o procedimento interno claro que isso nos chama atenção em certa forma porque isso proporcionou que cada estado regulamentasse de uma forma cada corte superior regulamentasse de uma forma mas nós não podemos esquecer que nós estamos diante de uma jurisdição interna como que o país vai fazer diante de um pedido consultivo formulado pelo poder judiciário para chegar até a corte suprema do país para depois trasladar para o TPR o translado ao TPR está regulamentado pela norma regional a questão é a parte interna então por isso que há essa competência o ideal seria que as quatro cortes tivessem regulamentado da mesma forma e o mais fiel possível à normativa mercossulina mas não foi essa realidade como nós acabamos de ver então por isso que nós temos similitudes e diferenças com relação a essas regulamentações mas sim claramente tem legitimidade e a outra questão era em casos de conflito de competência qual princípio é utilizado territorialidade resultado incidência aí eu não sei a que se refere com conflito de competência porque seria conflito de competência porque se a causa está em tramitação diante de uma jurisdição interna Paraguai essa jurisdição tem que solicitar a Corte Suprema Paraguaia o translado da opinião consultiva o TPR não conseguiu entender qual conflito de competência porque se está a ação tramitando diante de um juiz nacional determinado eu eu consegui entender a pergunta se puder esclarecer ou reformular eu agradeço outra qual é o escopo do exame de validade da norma previsto na regulamentação uruguaia e paraguaia se examina a validade da norma do Mercosur ou a validade da norma interna em fase das normas do Mercosur Muito boa pergunta Uruguai que foi seguido pelo Paraguai nessa regulamentação com relação a essa questão eles claramente seguiram o que existe no direito comparado sobretudo na União Europeia também na comunidade andina mas que também utiliza a regulamentação europeia que sempre é o paradigma para todos praticamente processos de integração regional e no caso europeu desde o tratado de Roma que cria criou na época a comunidade econômica europeia estamos falando atualmente do tratado de Lisboa que foi o último tratado reformador está contemplado que o juiz nacional de qualquer estado membro da União Europeia ele pode de forma direta formular o pedido de questão prejudicial pode se ele for de inferior instância porque se ele for de última instância ele é obrigado última única com aquelas exceções do ato claro do ato aclarado a formular o pedido prejudicial que tem como objeto a interpretação de uma norma do direito originário derivado da União Europeia mas também a discussão a respeito da validade da norma do processo de integração então a intenção desses dois países do Paraguai e do Uruguai foi insertar no sistema interno deles um requisito de admissibilidade próximo dessa experiência europeia mas que como nós vimos da regulamentação mercosulina não consta das decisões que foram analisadas então se amplia nesse sentido esse leque de requisitos de admissibilidade um exame de validade por exemplo poderia ser só para ilustrar tomar uma decisão X do Conselho Mercado Comum e questionar se ela é válida com relação que dispõe o tratado de assunção em tais e tais itens a compatibilidade sobretudo do direito derivado com relação ao direito originário que nós sabemos que existe uma hierarquia contemplada pelo protocolo de ouro preto no sentido de que o tratado de assunção Olivos Ushuaia etc eles preponderam sobre o direito derivado artigo 41 do protocolo de ouro preto temos aqui outra dúvida de que órgão parte essa necessidade de se criar novos aclaratórios junto a cada país para que o Brasil evolua em suas normativas eu não entendi Helena pode repetir de que órgão de que órgão parte essa necessidade de se criar novos aclaratórios junto a cada país para que o Brasil evolua em suas normativas você não entendeu o meu português ou não entendeu a pergunta não o teu português é claro e transparente te felicito eu não entendi a pergunta criar novos aclaratórios eu não entendi a que se refere isso será que se refere a possibilidade que por exemplo o Brasil teria de na regulamentação do regimento interno do STF contemplar essa teoria do ato claro do ato aclarado será que é isso é isso Fabiana tá então vamos lá existir essa possibilidade Fabiana agradeço a pergunta existe né de que possa haver uma alteração no regimento interno do STF que contemple também como requisito de admissibilidade a possibilidade da opinião consultiva questionar a validade de uma norma do Mercosul isso claro tem que ser alterado no regimento interno não está contemplado atualmente o regimento ele é muito fiel ipsis literis ao que está contido na decisão 2 de 2007 então não se poderia a priori questionar a validade mas cabe também uma construção jurídica como alguns colegas entendem nesse sentido de que o fato de referir somente interpretação jurídica do direito originário derivado do Mercosul não excluiria questionar a validade de uma norma por exemplo do direito derivado do Mercosul que seja incompatível com uma norma do direito originário também é uma uma interpretação plausível mas seria melhor que constasse de forma de forma expressa mas isso é possível é possível alterar sim essa regulamentação tem aqui também outro grupo de perguntas mas eu acho que algumas você já respondeu só que por exemplo aqui a primeira existe algum modelo de petição para requerer opinião construtiva ou STF da mesma maneira como existem para os mais diversos tipos de recursos não existe modelo não existe modelo por isso que se fala que há uma ausência de formalismos ou de formalidades com relação ao pedido consultivo não só com relação ao Brasil ao STF mas também com relação aos outros estados partes para a petição existem verbos próprios como oferecer impetrar etc não 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 olha aí nós teríamos que fazer uma pesquisa de campo para ver o que seria imposto em termos de custas não sei responder internamente essa pergunta teria que ver o que seria decidido por exemplo pelo STF com relação a essas custas, se é que existem, né? O E-PROP está habilitado? Também não saberia responder nesse sentido, é muito específico de regulamentação interna. Imagino que sim, como a gente está usando tanto sistema para tudo, sistema virtual, imagino que sim, mas teríamos que buscar essa informação com maior detalhe. Bom, e isso aqui eu acho que você já respondeu, o que acontece com a movimentação processual na instância brasileira, seja qual for, na pendência da opinião consultiva, os prazos são interrompidos? Não, os prazos não são interrompidos. Não, não, nós não temos essa recomendação. Temos uma opinião, nossa pretensão de máxima deveria ser que em algum momento de nosso desenvolvimento integrador deixe de ser intergovernamental, sujeito aos vai-bios políticos dos Estados-parte, e podamos adotar o princípio vinculante e obrigatório. Largo caminho por delante. Uma opinião de uma pessoa. Sim, sem sombra de dúvidas. Eu não sou muito romântica no sentido de que um dia nós possamos ter uma estrutura supranacional, não acredito nisso, porque não é essa a proposta. O Mercosul, ele nasceu intergovernamental, ele se mantém intergovernamental, e não se cogita a supranacionalidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar com as ferramentas que nos foram dadas, saber levar elas adiante para que funcione. E uma dessas ferramentas é a opinião consultiva, que está aí para ser usada, está aí para servir de instrumento para uniformizar a interpretação do direito do Mercosul, e que tem pouquíssimo uso, como nós sabemos, e que se vocês perguntarem me desculpa, se vocês perguntarem para colegas, se eles conhecem a opinião consultiva, vocês não vão se surpreender com as respostas, porque a maioria desconhece a existência da ferramenta. É a última. Se o orçamento, ou se tiver para algum tempinho, para uma questão mais, eu faço também. Se o orçamento para as opiniões consultivas é de 6 mil dólares por ano, o que acontece quando não são emitidas opiniões consultivas? Os valores são depositados em uma conta bancária e ficam à disposição para, por exemplo, se no mesmo ano serem solicitadas várias opiniões consultivas? Na verdade, isso fica acumulado, se não tem opinião consultiva, cada estado faz o seu aporte anual e isso fica nesse fundo, isso compõe o valor do fundo, que depois pode ser utilizado. Vamos supor que, ano que vem, 2024, os estados, partes atuando em conjunto, resolvem pedir cinco opiniões consultivas num ano. ano pode utilizar. Esse fundo não vai servir para cobrir a opinião consultiva solicitada pelo Poder Judiciário. Ele não foi criado para isso. E também tem outro problema, o outro problema é que os estados realmente contribuam. E o Brasil é um que geralmente tem a conta em atraso. Também é outro problema. Eu tenho mais duas. Qual é o motivo, na sua opinião, de que a opinião consultiva tenha que ser enviada uma vez recebida pelo TPE ou seja, o estado parte para eles darem suas considerações? No caso de uma opinião consultiva apresentada por um órgão judicial ou também pelo Parlamento do Marcosur? No caso de uma opinião consultiva? Seja enviada ou seja, o estado parte para eles darem suas considerações ao respeito da opinião consultiva apresentada pelo órgão judicial? Sim. Na verdade, a ideia da regulamentação que dá esse prazo de 15 dias para as coordenações nacionais do Grupo do Mercado Comum se manifestarem, prestarem informações, opiniões, enfim, a respeito do objeto da interpretação que foi solicitada é ampliar a participação dos estados no momento da interpretação do direito do Mercosul. Essa participação não é obrigatória, ela é opcional, mas é uma forma de suprir em certa medida um déficit democrático que nós temos na região. Então, um dos intuitos é este. É claro que a interpretação é do TPR e a opinião de uma coordenação nacional não vai mudar a opinião do TPR. Bom, eu acho que devido ao tempo vou fechar por aqui. Alejandro, não sei se você quiser fazer alguma consideração já que temos alguns minutinhos. Tudo bem? Bom, eu queria agradecerte muito especialmente Luciani por a excelente introdução para a reglamentação das opiniões consultivas. A verdade é um tema que requer abordagem e, sobre todo, como lhes fez você, a várias bandas, comparando a reglamentação comunitária com a reglamentação nacional. Simplesmente comentar aos alunos que esta ferramenta que é a ferramenta maestra ou clave na União Europeia que é o processo que mais desenvolveu este mecanismo se distingue absolutamente da reglamentação do Mercosur. Fíjense que de os 300 artículos que tem o Tratado de Funcionamento da União Europeia toda a questão prejudicial está reglamentada em um só artigo e os tribunais supremos nacionais nos 27 estados da União Europeia não podem reglamentar como é o procedimento interno. No Mercosur hemos optado por um caminho diverso delegando nos tribunais nacionais esta reglamentação que como acaba de mostrarnos muito bem Luciani obviamente ha provocado discrepancias regulatorias mas tem que ter em conta vocês com isso cierro querida Brenda e Luciani que se acaso existisse uma incompatibilidade entre uma reglamentação interna chamem-se emenda regimental do Supremo Tribunal Federal ou acordadas das Cortes Supremas do resto dos países com a normativa do Mercosur prevalece a normativa do Mercosur tal como já o ha dicho em sua jurisprudência do Tribunal permanente de revisão o que tem que evitar é que estas situações de incompatibilidade se presenten na prática assim que muito obrigada Luciani por ter aceitado o convite para estar no curso e em particular por o tempo dispensado nesta excelente classe por obrigada por obrigada por obrigada uma vez mais Alejandro obrigada por obrigada por obrigada por obrigada um pouco a paixão por a opinião consultiva e todas as inquietudes que dizem respecto a por que não há mais planteos de opiniões consultivas já que a ferramenta está feita para ser um dos principais instrumentos para a consolidação da integração e Alejandro é o que mais sabe do tema de opiniões consultivas assim que usem e abusem com a moderação como vocês verão é uma grande amistade com Luciani e é produto de essa grande amistade suas palavras por certo e me dizia respecto a minha participação em opiniões consultivas dizíamos Luciani na classe passada respecto ao pouco uso da opinião consultiva que se o 10% dos alunos aqui presentes convenciam ao 5% dos jueces os presentes casos vinculados ao Mercosur que se eleve a opinião consultiva pobre Brenda não terria tempo para poder gestionar estes cursos assim que esperemos que se não é o 10% do 5% dos aqui presentes que tenham oportunidade de utilizar esta ferramenta que não é uma ferramenta simplesmente de direito do Mercosur no fundo e no final do dia nós abogados representamos a uma parte a uma pessoa física ou jurídica e a opinião consultiva é nem mais nem menos que o exercício de vários direitos fundamentais tutela judicial efetiva devido ao processo e defesa em juízo é dizer não vejam a opinião consultiva como algo simplesmente do Mercosur se não como o exercício de um direito fundamental de seus clientes bom muito obrigado e vou fazer então os avisos da próxima aula que os professores vão ser precisamente o Alejandro Perotti e nosso árbitro suplente pela República do Uruguai Jorge Fernandes Reyes e que vão agora sim começar as duas últimas aulas que vão ser mais práticas e o tema quatro seria as opiniões consultivas na prática dos órgãos jurisdicionais nacionais então hoje a Luciane deu um panorama mais geral de normativa etc mas na próxima aula vamos ver como é e como foi a prática desses órgãos jurisdicionais nos nossos estados então peço para vocês assistirem que vai ser também muito importante e bom vamos falando então por favor completem o formulário de presença e repito mais uma vez que não precisa mandar e-mail agora para solicitar o certificado só depois do 30 tá bom muito obrigada tchau tchau obrigada e boa noite a todos boa noite